olá moçada pescadora tô aqui para te mostrar um negócio que você vai gostar mas tem um outro tantão de gente que vai gostar mais ainda porque eu tô vendo que é uma grande dúvida no mercado da pesca aí o pessoal que pesca disco artificial é o enfeite de garateia e para falar de enfeite de garateia a gente tem que tomar alguns cuidados né tem coisas muito sérias e acidentes muito sérios que pode acontecer quando a gente usa uma garateia o primeiro recado que eu tenho para dizer é se teu filho ou se o meu amiguinho aí que 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 tá querendo usar a garateia muito cuidado garateia foi feito para espetar o dedo da gente tenha certeza disso é uma criatura do mal tudo que você imaginar que pode acontecer de acidente vai acontecer com a garateia porque são três pontas para espetar seu dedo então lembra disso não esqueça então vamos lá enfeite de garateia que materiais nós podemos utilizar para enfeitar a garateia desde o cabelo sintético que você já conhece até brilhos né os brilhos são os mais comuns a gente utilizar o brilho transparente aí tem multicor tem um tantão de cores aqui pois até coloco nesse vídeo aqui a quantidade de cores de brilhos que tem vou colocar uma foto para você e vou colocar também de cabelo sintético você vê as possibilidades que existe é dica importante a gente vai colocar um enfeite uma garateia ou seja a ideia que a gente turbine a garateia deixa eu pegar uma eu acho que só eu tenho essa super spock aqui você tem eu uso aqui para demonstrar outras coisas para as pessoas colocar uma pernada você tem uma isca como essa aqui ela já vem com três garateias e ela foi projetada com um balanceamento todo especial e você quer enfeitar a garateia a última aqui você quer colocar peso você quer agregar peso nisso aqui não esqueça você vai agregar peso apesar dela tá bonitona se acha que vai atrair mais peixe atrai mas você pode mudar o nado da isca não esqueça disso então primeira coisa a considerar não queira agregar peso que você vai mudar o trabalho da isca se essa sua proposta tudo bem nenhum problema eu que peguei algumas garateias peguei umas eu não lembro o número aqui tá então não nem vou falar de número você sabe aí são garateias sei lá 5x 3x tem um tantão de possibilidades aí então a dica mais importante também no tamanho da garateia se você vai fazer vai dar uma turbinada vai colocar um enfeite uma garateia pequena você não vai querer colocar um rabicho desse tamanho aqui não faça isso então por exemplo essa garateia aqui olha que eu fiz eu coloquei um material curto né para dar uma trabalhada aqui só para dar uma atrativa mais na minha garateia outro exemplo pois uma outra aqui com rosa e um brilho multicor não exagerei no comprimento então não adianta você querer fazer uma isca é colocar na garateia algo assim ó e faz o mínimo sentido né a não ser que você tire outras garateias fique só com uma ou pendure atrás da sua isca como eu fiz ali você pendura um streamer desse aqui ó e aí você tá jogando a responsabilidade da pescaria nessa isca aqui essa aqui só vai fazer barulho e atrair o peixe tá então vamos lá vou te mostrar algumas brincadeiras é tô com a garateia aqui a vantagem que eu tô com essa morça aqui que ela toda giratória isso vai facilitar a tua vida então como se você tivesse fazendo um streamer você vai criar uma base na garateia eu criei uma base que eu vou amarrar o meu material até onde eu vou betinho vou até lá atrás não pare aqui ó na ponta do anzol para que você não fique tocando toda hora e você toca na ponta que vai cortar sua linha não tem jeito e você vai ficar muito aborrecido uma dica vou fazer com material branco pode facilitar aqui ó vou pegar um tufo é o mesmo princípio do streamer a espessura de um palito de dentes está aqui ó vou cortar isso aqui e vou dividir em quatro vou usar os quatro pedaços de jeito nenhum só para você ter referência esse material que eu trabalho aqui ele tem em torno de 22 centímetros tá então vou pegar um tantico aqui ó um pouquinho e lembra que nós vamos utilizar dois materiais aqui eu vou colocar o cabelo sintético para que ela arme mais para que ela fique assim ó eu posso colocar primeiro cabelo sintético depois o brilho ou simplesmente colocar o brilho se você quiser colocar só o brilho é mais fácil ainda tá então desalinhei o cabelo sintético fui lá pela metade uma meia dúzia de voltas meia dúzia de 10 tá dobra quando você for dobrar olha aqui ó cuidado para que seu dedo não toque na ponta do anzol deita que o seu dedo passe no vão da garateia que dos anzol para você não se espetar aí note que sempre vai ficando uma certa ou outra aqui você pode empurrar ou no final se a para dá um sumiço nisso aqui não queira e ficar preciosismo aquele detalhe do único fiozinho você vai se machucar e eu não quero que você se machuque de novo mais um tufim vai sobrar claro que vai vai sobrar para você fazer mais umas duas ainda se a morça giratória olha a vantagem eu desalinhei girei e fui aqui do outro lado então a vantagem da minha morça aqui essa morça GTEC que eu tô utilizando é girar para você não não ficar se você não tem uma morça giratória vai ter que tirar o anzol daqui e mudando de posição tá então amarrei de novo mais um tufim vou colocar mais um do outro lado agora e muito pouquinho gente não exagere desalinhe então vai com cuidado na hora de encaixar sua mão aqui ó porque se você quiser fazer isso aqui com pressa tem tudo para dar errado você tiver nervoso brigou com a esposa ou você esposa brigou com o marido não queira fazer isso aqui isso aqui você tem que respirar solta o ar relaxa não queira fazer isso aqui agitado e com pressa porque você vai se espetar vai se acidentar e não vai ser legal então vai ficando um fio aqui de lado da tesourada nele e passa a mão aqui e vai empurrando vai falar não queria passar o dedo não queria correr risco um canudinho esses canudos de suco de tomar sopa você pode empurrar lá atrás ó você empurra e depois se amarra eu aqui como tô com o dedo acostumado eu digo que a minha melhor ferramenta são esses três dedos que eu passo aqui no meio e não me machuco claro que eu não fico atando garaté o tempo inteiro né isso aqui eu fiz eu me lembro uma meia dúzia de vezes para amigos que queriam isso então tá aqui coloquei dos três lados e a minha amarração tá depois da ponta do anzol agora vamos para o brilho onde está o brilho que que eu fiz com ele sumiu escafedeu-se a não tá aqui pegar um tufinho de brilho que seja aqui ó vamos fazer uma conta 10 fios é 10 fios mesmo batim de verdade a esse fio de 10 de 12 de 15 não importa é um tantico não é muito eu dividi em quatro também quando você divide em quatro você já tem um tamanho menor e ao dividir de novo esse pequeno tufo você vai só colocar brilho naquilo que você já fez ó vai por cima e a meia dúzia de volta assim ó meu dedo passa por dentro da dos dois anzóis da garatéia não inventa moda não fica querendo fazer grandes preciosismo não é por aí faz bem com carinho para não se espetar não quero que você se acidente isso aqui é só um enfeite de garatéia pois de novo então a minha morsa tá girando aqui eu tô acompanhando ela e tô trabalhando com três dedos não tô muito preocupado em arrumar as coisas depois eu vou finalizar isso aqui então de novo mais uma meia dúzia de fiozinho já tá desalinhado eu vou colocar aqui de novo muito cuidado volta alertar não se machuque você tá fazendo isso aqui esse é um prazer gente né tortura pode se machucar não pode ficar se ferindo não tem um fio fora do lugar aqui você vai lá agora tudo que vem aqui é perfumaria tá é isso que vai pegar o peixe claro que não então se você tocar na ponta do anzol vai arrebentar vai arrebentar a sua linha então não se preocupe se isso acontecer você começa tudo de novo tô aqui na perfumaria só finalizando a minha isca quanto eu vou fazer dessa cabeça vou fazer lá grandona gosto e gosto não se discute tá posso até levar aqui perto do olho posso enfeita aqui vão dar nó o novo você já sabe como que vocês vão fazer se não sabe basta você assistir o vídeo que eu coloquei lá no meu canal Betinho Oliveira oficial tem várias formas de dar esse nó até com gritinho tá bom então eu recomendo depois que você aprender com o gritinho você tira o gritinho não fica meio esquisito você dando gritinho aí ó a cola considerações sobre cola a função da cola a gente é somente fixar o anzol não é dar brilho na isca o brilho você pode tacar esmalte de unha com glitter pode colocar resina epóxi resina UV tem uma grande grande gama de coisas aqui para você colocar brilho na isca o brilho você já colocou aqui que é o enfeite da sua garateia ó nada de grandes arroubos não tem nenhuma então de repente ficou algum fiozinho aqui fora do lugar eu nem tô enxergando se ficou algum não que você vai tacar fogo aqui mas vem aqui no olho do anzol ó e taca um isqueiro aqui e finaliza o negócio simples né se você falar que isso aqui é difícil é melhor você comprar tudo pronto aí me liga que eu faço para você mas tá aqui ó ó e olha que simpático negócio vai falar mas eu queria fazer somente com o brilho nenhum problema você pode fazer com um brilho aí você pode colocar um pouquinho mais de brilho né ó isso aqui é um cobre um cobreado fica bem bacana também né qual é a vantagem você colocar somente o brilho fica mais leve quando você coloca o cabelo sintético por baixo tem um pouquinho mais de peso só que ele arma muito mais você pode até carregar você colocar um pouquinho no brilho também eu fiz uma mistura aqui também do cor-de-rosa com um multi-cor esse multi-cor aqui ele tem várias formas de vários tons tem três tons de multi-cor mais claro mas escuro um mediano aí o que mais que eu poderia te dizer a de galateias tem um tantão delas tem até um aqui que um amigo me deu essa de dois anzóis ele veio me pedir para colocar brilho nisso aqui para ele você vê a maldade no coração dessa criatura né e se você vai usar uma garateia menorzinha então muito cuidado para que você não transforme o seu enfeite no encosto ou numa âncora então coloque as coisas um parcimônia o objetivo disso aqui é você dá um enfeite lá dá um brilhinho a mais só isso eu não inventa muita moda não queira carregar de peso isso que não é isso que vai pegar o peixe ela vai estar no final ali com brilhinho dá mais um flash e pronto só isso combinado vídeo vídeos que você queira utilizar só de gigas ter uma ideia tem acho que seis lá no canal a moçada debate ficou muito contente os lojistas que eu tô vendendo material então todo lojista que dizia que eles eu não quero trabalhar com material de fly eu não tô querendo que você trabalha material de fly assim com cabelo sintético brilho e outras fibras você fazer giga enfeitar a garateia fazer sabe que fazer um tantão de possibilidades aí tá bom então betinho oliveira oficial você me encontra nas mídias sociais alguém que queira falar comigo eu não sou inacessível basta ligar no 11 99 132 6133 mandar uma mensagem claro que eu não tô o tempo todo online pode ser que eu demore para te responder então tem um pouquinho de paciência mas tio betinho responde sempre que muito importante esclarecer suas dúvidas tendo dúvidas fala com tio betinho é outras coisas também eu mando às vezes umas dicas para os alunos eu criei uns grupos para os alunos para mandar dicas essas dicas assim de fotografia as vezes um como tirar isso como colocar aquilo então tá em grupo de whatsapp e manda uma mensagem lá no 119 132 6133 que eu adiciono você é não vou estar te mandando publicidade tá eu não gostaria de estar recebendo um um tantão de publicidade mas são dicas muito úteis se você quiser falar comigo e você me liga depois a gente conversa aí esclarece as outras coisas ou até te vender se você quiser comprar do tio betinho lá feliz da vida então ó beijo para você fica com deus aí e bons atados e se quiser me mostrar as suas obras de arte só mandar lá combinado tchau tchau